Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês a sensibilidade do Serol, mano Eu achei que eu não queria trazer a sensibilidade do Serol, mas estou trazendo Por que que eu achei que eu não queria trazer, mano? O Serol é aquele jogador mais casual, que joga gameplay e tal, né? Mas mesmo assim ainda tem bastante gente que pede pra trazer a sensibilidade dele Dessa vez a gente conseguiu a sensibilidade que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Bora pro vídeo, se você tá procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender a sua O contato já tá vendo, tá na descrição do vídeo, bora lá Bom rapaziada, eu vou agradecer aqui o Baiano, tá? Baiano que me mandou a sensibilidade, aliás, colocou lá no meu Discord, né? Bom, pra quem não sabe como que você vai fazer isso Como você vai colocar uma sensibilidade no Discord Ou você quer colocar a sua sensibilidade Ou tirar uma dúvida Tem a aba aqui, ó, Sense Comunidade no Discord Aqui você pode vir aqui, ó, e selecionar Por exemplo, eu quero colocar a minha sensibilidade Eu vou selecionar a tag aqui, ó, Sense Individual E vou colocar aqui a sua sensibilidade aqui, tá? Igual aqui os meninos colocam ali Ah, mas eu quero... é... Eu vi lá o... o Baak vazou a sensibilidade Quero mandar pro deck essa sensibilidade do Baak Vem aqui, ó, Sense de Famoso Desmarca essa aqui, deixa só essa aqui Vai ter aqui a sensibilidade dos famosos, né? Que a galera manda E você pode colocar também ali, mandar a Sense de algum famoso Tá? E também a Sense Dúvidas, aqui, ó Ó, tirar aqui, ó, Sense Dúvida, né? Aqui caso você tenha alguma dúvida e tal Que queira ser ajudado de alguma forma, né? Ou aqui, ó, dúvida respondida, tá bom? Bom, é básico isso aqui Caso você não conheça, faz parte do meu Discord Vai ter no comentário fixado pra você fazer parte lá Tá bom? Vamos lá, rapaziada É... sensibilidade aqui do Serol Que quem mandou pra mim foi... 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 Deixa eu ver aqui, ó Foi o Baiano, mano Vou agradecer o Baiano, tá? Obrigadão pela força aí, meu mano Tamo junto É... ok Ele mandou aqui, tá? Alguns prints e tal Aqui mostra mais o... A questão do mapeamento ali do Serol, né? Aqui também é assim... Isso aqui não é... Eu, particularmente, nunca copiei isso aqui de sensibilidade nenhuma, rapaziada Isso aqui é mais pessoal, tá? Então, eu recomendo que você só... Só copie o zero Que, né? O geral aqui deixa em zero E o resto, mano Vai subindo aí de dois em dois Até você encontrar a sua, tá bom? Bom, aqui ele tá mostrando a resolução, né? 1920x1080 e 440 dpi Aparentemente aqui é o MSI que ele tá usando, né? MSI novo Vamos lá É... eu tô usando o 4.240, tá? Pra mim colocar o 440... Aliás, tô usando o 240 do BlueStacks Pra mim usar o 440 dpi Eu preciso do Best Tweaker, tá? Best Tweaker tem no meu site lá É só entrar no site e procurar download As ferramentas vai estar lá Best Tweaker 5, tá bom? Caso você queira baixar É aqui, ó Vai vir aqui, colocar o 440 Vai dar um aplicar ali E já era Start BS Tá bom? Resolução Eu também já coloquei a resolução que... Aliás, eu já uso essa resolução na realidade, né? Que é aqui o 1920x1080, tá bom? Caso você queira substituir, você substitui Beleza? Bom, é... Eu vou testar nessa versão mesmo Mas fica a critério de você Se quiser baixar a versão nova lá do MSI Também tá lá no meu site Tá bom? É simples É... deixa eu ver se tem mais algum print aqui Aqui é o mapeamento Ah... aqui não tem mais nada Tá DPI do mouse 900 dpi no mouse, mano Deixa eu colocar aqui 900 dpi 900 dpi no... opa 900 dpi no mouse Tá 440 no emulador 1,2 de x e 0,4 de y Tá Vamos colocar aqui 1,2 de x e 0,4 de y Ah... 1,2... Esse aqui é padrão O ajuste, ele não comentou o ajuste ali, mano Eu vou testar com o padrão, tá? Eu tô usando 8080, 16450 Aí eu vou testar com o padrão Pra mim ver aí como que vai ficar, ok? Então salvar aqui Ele também não fala ali a questão Do mouse aqui, do ponteiro do mouse O meu tá no sexto pino Sem aprimorar a precisão ativada E também ele não fala sobre O... Polorate, mano A galera que tiver sempre clipando A live dos famosos aí Que já pegando a sensibilidade, mano Sempre... Se caso você vê que o cara fala Né? Se não falar não tem problema Mas você vê que o cara fala Manda logo a sense completa, rapaziada Deixa eu colocar a tela Aqui aqui Manda logo a sense completa Que vai ajudar bastante aí Na hora da gente tá testando, tá bom? Bom, é claro que vai mudar um pouco também Por conta do emulador Eu tô usando esse emulador aqui E ele tá usando A versão mais nova e tudo mais Mas, né? O intuito aqui é a gente utilizar A sense de um cara aí Pra ficar como base da nossa Não pra ficar... Não pra ficar perfeita Mas pra gente achar A nossa sensibilidade aí, tá bom? Basicamente é isso Bom, sensibilidade X Ficou padrão Perfeita do jeito que eu gosto É... Vamos ver aqui Eu tô remando demais Deserte Padrão Do jeito que eu gosto também Sem erro Vamos ver aqui Se eu dar uma mexida Não vai bugar Back Aqui deu uma tripidadinha, né? Mas... De resto Só que eu não sei também Se ele tá usando o ajuste padrão, mano Eu tô com o ajuste padrão aqui, ó Eu iria aumentar a minha Y Um pouquinho aqui, ó Eu vou aumentar a minha Y Pouca coisa, mano Vou aumentar pra... Tá 0.4 Vou colocar 0.42 Vou aumentar devagar Um pouquinho só pra gente testar aqui, tá? Se eu aumentar demais Vai começar a pinar também Quer ver o que eu vou fazer, mano? Até vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Ó Eu vou aumentar Aqui, ó Pra... 45 E o DPI do mouse Eu vou baixar Pra 800 Por conta da ciência Tá tripidando e pinando Desse jeito aí, tá ligado? Aqui, ó Não mexeu na X Porque ficou praticamente padrão Do jeito que tava Não mexeu quase nada, tá ligado? E eu acho que melhorou, mano Vamos ver Eu tô com cheia errado Aqui tá padrão Também já tava bom, né, mano? Vamos ver aqui Melhorou Ó Viu que já não ficou tripidando Tanta mira Não tá perfeito ainda, não, mano Não tá perfeito, tá ligado? Do jeito que eu gosto mesmo Não tá Mas Tá bem melhor do que tava Agora eu fico curioso A questão do DPI, tá ligado? O ajuste, mano Que ele tá usando, tá ligado? Mas, ó Eu acho que dá até pra aumentar Um pouquinho mais ainda a Y, mano Pra não ficar tão pesado, tá ligado? Vou colocar 46 Vamos testar aqui Eu acho Não sei, mano Opa Puxei errado Agora puxei Mano, agora Eu acho que agora Ficou bom, tá ligado? Ainda tá dando alguns amarelos Mas Puxo vermelho também não vai dar, né, mano? Porque não vai Não é hack, não é shit, pô Mas, ó Já melhorou bastante Só que aquela coisa Eu remo muito mal, mano Pra quem não rema tanto Eu aconselho que você coloque até uns 50 Aqui, mais ou menos Aqui, ó Pra você não precisar Tipo, se esforçar tanto Ó Aqui eu já não tô remando quase nada, ó E ficou melhor pra mim, tá ligado? Mas se eu coloco Isso aqui pra me jogar, mano Na sala Ou Ou na partida Eu vou me Tipo, esquecer disso Praticamente E vou Ó, mano Ficou perfeito, véi Que isso, mano Eu vou remar muito, tá ligado? Aí vai passar da cabeça Deserto já Tô remando demais, ó Quando eu remo Quando eu remo pouco Já era Bom Não tá legal Mas Daquele jeito aqui, ó Pelo menos No meu ponto de vista Ficou até bom, tá ligado? Pra SMG assim Ficou Ficou mech, mano É isso, rapaziada Vou ficando por aqui Testa sensibilidade Comenta aí se você gostou Se ficou legal Ou não ficou legal E comenta também Se você já faz parte Da minha comunidade do Discord Se você não faz parte Entra lá Que tem quase 30 mil pessoas lá, mano Tamo junto